Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Rapaziada, estamos aqui de volta no canal para estar trazendo mais um vídeozão falando sobre Metal Slug Awakening. E no vídeo de hoje a gente vai estar querendo estar trazendo para vocês, como vocês já viram na thumb no título do vídeo, um assunto aí bem legal que é o nosso análise e como está buildando aí o nosso grandiosíssimo Kukiki, beleza? Esse personagem que vocês vão estar começando a estar pegando ele a partir do banner do dia 28, tá? E no dia 30 também vai ter aí um eventzinho que você vai estar pegando a mostrar aqui. Vamos ver como é que vai ser essa parada aí, viu rapaziada? Só o resto a gente esperar para ver como é que vai ser mesmo, tá? Eu acredito que ele também vai vir aí também nos sumos, assim que acabar os sumos lá do próximo banner específico, né? Que está aqui, é o do Travel, beleza? Então, acabou o banner do Travel, talvez aí ele esteja aparecendo, assim como está aqui o do Marco Polo aqui agora, nesse banner aqui, que é com esse ticket aqui. Inclusive, vamos dar 10 aqui e ver se a gente vai pegar. Eita, Papacapira do Nordeste, você está louco, ópa aí, véi. Será que vem, hein? Eita, bebezinha, não vai, não tem nada a ver com o vídeo, né? Mas vai que vem alguma coisa, não vem nada, mas tudo bem. Ai, tudo bem, rapaziada, beleza? Não pegando nada aqui, só um ruxinho aqui, vamos ver se é pelo menos um personagem, né? Arma, beleza, né? Pega nada. Vamos lá, rapaziada. Basicamente, a gente vai estar falando aí sobre o Kukiki, como uma análise de como é esse personagem, o que vocês devem estar buildando nele, como é que é a parada toda, como é que vocês vão estar colocando ele na equipe, qual equipe vocês estão utilizando e tudo mais, qual arma utilizar, penalidades que vocês devem colocar. Cara, vai ser um vídeozinho completo, beleza? Então, talvez aí também a gente faça um testezinho aqui no Sia, pra você estar vendo como é que vai ser aí o dano dele no gênio também, beleza? Então, já fica aí até o final do vídeo, deixa aquele likezão insano, deixa aquele comentário e vamos embora, bebezitos! Tá bom, estamos aqui no Sia, tá, rapaziada? No Sia, ó, estamos aqui no global, tá? E basicamente aí a gente vai ter ele já aqui, né, nos nossos personagens, né? Então ele já vai estar sendo lançado aqui o Kukiki, tá? Vale lembrar que vocês também conseguem estar pegando ele através aí da recompensa de temporada, quando você vai estar utilizando os méritos que você vai estar ganhando pra estar pegando ele, tá? Deixa eu estar clicando aqui pra eu estar mostrando pra vocês, ó. Vocês podem estar pegando alguns fragmentos dele aqui também, ó. A cada 35, né, você vai estar pegando um fragmento, pode estar pegando até 50, né? Então, seria aí 10, 350, né? 350 vezes 5, caraca, eu tô ouvindo de cálculo, mas vamos ver se a gente consegue, né? 700 é 20, 1400, 1750, aí, ó, de insígnia de mérito aí, talvez, se eu não estiver enganado. Pra você estar pegando aí os 50 fragmentos do Kukiki, ou seja, você vai ter esse parangolé aí na sua equipe, beleza? Certo, rapaziada? Então vamos lá, simbora. Tá falando aqui sobre as habilidades dele aqui, traduzidas já em português, tá? E a gente vai estar mostrando aí o porquê esse personagem, ele é insano, e porquê você tem que estar dando tiro em cima dele pra você estar tentando pegar esse parangolé. O filho do deserto, ele compreende a natureza, ele é o caçador mais habilidoso da floresta e um intruso em nossa sociedade civilizada. Basicamente, esse parangolé aí, ele é operações especiais, tá? Ou seja, ele é aquele suporte da equipe, ou seja, você vai estar colocando, já adiantando pra vocês, qualquer tipo de arma nesse personagem, ele não tem uma arma específica pra você estar colocando. No entanto, rapaziada, a gente vai estar falando sobre isso aqui ainda, porque ele é focado em dano crítico, tá? E penetração, ou seja, quanto mais penetração você tiver na sua arma, melhor. E tem algumas armas que utilizam penetração, e eu vou estar falando pra vocês aí quais que são, pra você estar melhorando ainda mais aí seu personagem de acordo com suas passivas, né? Já falando sobre as suas passivas da promoção, né? Basicamente, a primeira passiva que ele vai estar liberando aí, né? Quando o Kukiko implica com sucesso qualquer tipo de penalidade, aumenta o bônus de dano por penalidade em 20% pra toda a equipe por 8 segundos. Galera, isso aqui é insano! Esse personagem aqui, ele vai ter um aumento de dano aí de todas as passivas dele pra todos os personagens aqui, é incrível, cara. É um dos únicos operações especiais que faz isso, e pode ter certeza, ele é utilizado até hoje no CIA, tá? no chinês também, apesar de ter outros personagens que também podem estar fazendo essa mesma função dele, tá? Mas ele, você vai estar utilizando, você que é free to play, vai estar utilizando ele até o final do game, beleza? Para cada 5% do seu dano crítico, prolonga a duração do dano eixo de penalidade por 0,1 segundo. Eita, bebezito! Olha isso que interessante, né? Mas vale lembrar que o dano crítico, você vai estar conseguindo colocar nele, é através dos núcleos, né? Através dos núcleos, ali naqueles sub-atributos, você vai estar colocando aí um dano crítico nele, que vai estar melhorando ainda mais o seu personagem e a sua habilidade de percepção da selva, né? Na segunda passiva, a gente tem postura ofensiva. Quando enfurecido, libera a habilidade para aumentar o ataque de toda a equipe em 25% por 10 segundos. Mano, isso aqui também é insanidade pura, cara, vai. É uma habilidade muito cabulosa, mas uma habilidade que vai estar aumentando aí ainda mais aí, tá? A porcentagem de ataque de toda a equipe, cara. 25% é muita coisa, você tá doido, velho. E temos a terceira passiva dele, que é o dano de falcão tático, que aumenta aí 50%, e para cada 5% de penetração, aumenta adicionalmente o dano do falcão tático em 5%. Cara, isso aqui é insanamente cabuloso. Basicamente, o seu falcão tático, galera, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre ele, ó. Kukik invoca um cão tático para avançar na direção do alvo, causando dano igual a 120% do ataque às unidades inimigas atingidas e derrubando-os. Ao mesmo tempo, ele direciona o falcão tático para realizar um ataque brutal, causando dano igual a 30% do ataque com as unidades inimigas atingidas. Quando o meridor de furo de Kukik está cheio, as invocações são aprimoradas. O falcão causa mais dano adicional e o cão deixa o estado de mordida nos alvos, tá? A passiva, né, dessa primeira habilidade, se você mobilizar o Kukik, ou seja, se você retirar o Kukik, o seu falcão tático seguirá o personagem no campo de batalha e atacará automaticamente as unidades inimigas, causando dano igual a 15% do ataque. É claro, né, se tiver o Kukik, ele vai estar causando 30%, né, você vai estar tirando o Kukik, vai ficar o falcão e ele vai estar causando 15%. A cada três vezes que outros personagens da equipe ou personagens usam a habilidade suprema, eles podem direcionar o falcão tático para lançar um ataque brutal. A cada 5% de penetração de Kukik, o dano causado pelo falcão aumenta 2,5%. Cara, olha só, aqui a gente vai estar observando aqui as habilidades, tá? Olha aí, ó. Caraca, é muito da hora, velho. Ele lançou o cachorrinho, ó, pera aí, vocês vão observar agora. Lançou o cachorrinho, pau, deixou no estado de mordida o personagem aqui, ó. Enquanto isso, o falcão tá aí batendo, velho. Tá dando esse danozinho aí que vai estar, cara, é interessantizão demais. É um personagem de operação especial que vai combar perfeitamente aí, tá? Com a Laila, que ela ganha um bônus a mais aí por invocação que estiver próxima a ela, tá? E é perfeito com o núcleo que acabou de lançar aí, tá? No nosso abismo que você vai estar utilizando na sua Laila, beleza? Ele tem aqui também a nossa passiva, a nossa passiva não, né? A nossa habilidade suprema, Pluma de Vendaval. O que que escolhe um alcance do ataque na direção que está mirando e invoca um falcão tático para estar causando dano de 225% de ataque? O falcão realiza uma série de ataques rápidos na área, causando dano de 150% para cada vez. Seu golpe final causa 375% de ataque. Sua habilidade suprema vem de uma marca de ruptura nas unidades inimigas atingidas. As unidades marcadas receberão 30% a mais de dano de toda a equipe. Olha isso, cara. Mano, é muito aumento de dano que esse parangolé vai estar dando, cara. Ao posicionar com o kick, o dano extra de penalidade de toda a equipe aumenta 5%. Tá vendo isso, cara? É muito aumento, velho. E olha só como a habilidade é bonita. Ó. Vai lá, papapá, e papatui, toma. Mano, é muito dano. Você tá louco? A gente vai estar mostrando para vocês aí no gen... Beleza? O personagem vai ser lançado aí com uma skin, tá? Que é a skin do Sherlock Holmes. Bem cabulosa também, bem interessante, bem bonitinha, tá? Vocês vão estar gostando de estar vendo esse personagem aí, tá, galera? Sério mesmo. Vocês têm que ir atrás desse parangolé, tá? Agora a gente vai estar falando aí sobre armas, sobre núcleos, sobre qual equipe você vai estar fazendo e vamos estar mostrando também aí um gênio, beleza? Bom, rapaziada, voltamos aqui para a conta do Marcolino e a gente vai estar falando aí uma build de como você vai estar buildando ele, o que você vai estar colocando, tá, de acessório, núcleo e tudo mais, beleza? Então vamos lá para sem mais delongas aqui, tá? Basicamente aqui no armamento em si você vai estar, galera, colocando o que o seu time vai ter menos, entendeu? Se você está com um DPS que utiliza fogo, você vai colocar aí um dos outros três tipos aqui de penalidade, beleza? Para fazer com que a penalidade fique com três tipos de penalidade do inimigo, beleza? Então isso aqui é o básico que a gente não precisa estar falando todo o vídeo, mas a gente sempre tem que estar falando porque vai que você não assistiu os vídeos anteriores, né? Então vamos lá. Basicamente a gente está utilizando aqui três, né? Que é o rumbo da terra com ferida, a ragewing nele e o Molto que é a nossa fundidora na nossa DPS principal aqui, beleza? Mas vamos lá, Cetus, o que acontece? Por que que ele está com ragewing, né? Já que ragewing não dá penetração, beleza? Ele está com ragewing justamente por conta da penalidade, rapaziada, isso aqui é importantíssimo. Mas tem uma arma que vai estar aí sendo de suprema topzera nele, tá ligado? Que qual que é, Cetus? É essa arma aqui, rapaziada, basicamente o nosso arco, o nosso Sonic Ball, só que aqui eu não tenho a lendária, então por isso que está com ragewing aqui também na conta dele, mas o nosso arcozinho nele é o melhor arma para você estar utilizando nele, beleza, rapaziada? E eu vou estar explicando o motivo de porquê. É justamente por conta do acessório. No acessório ele vai ter esse itemzinho aqui, que é o Flame Arrow. Basicamente, Kukiki é o exclusivo de Kukiki. Kukiki vai estar usando um Ball, né? Então vai estar utilizando o arco e o Espírito Animal vai estar tendo um aumento de dano de 15% e o Weapon Damage por 15 segundos, galera. Cada ataque inimigo, isso aqui é cabuloso. Mano, essa passiva desse Flame Arrow aqui é muito interessante para você, tá? muito melhor do que o B-Spirit Merck e também tem mais um outro, né? Que é o nosso Ingli Spirit Merck, beleza? É muito interessante quando você está utilizando um arco nele. Então, por conta desse motivo aí, o arco provavelmente vai ser lançado aí um pouco depois dele aí. Vai ser provavelmente também a primeira arma que eu já vi lá no jogo, tá? O Flame Arrow vai ser o acessório principal para ele, beleza? E falando sobre detalhamento aqui, falando sobre os núcleos, tá? Os núcleos você vai estar utilizando núcleos de suporte, beleza? Aqui a gente está utilizando o núcleo da Cinzo 3, mas a gente já vai estar esquecendo esse núcleo aqui da Cinzo 3 aqui, beleza? Por quê? Porque vocês vão estar utilizando, rapaziada, basicamente núcleos de suporte. Deixa eu ver se tem aqui algum. É mais fácil a gente encontrar aqui, né, velho? Deixa eu voltar aqui para o Sia, que vai ser até melhorzinho, tá? Ó, vamos voltar aqui para o Kukikzinho e a gente vai estar falando aqui sobre os núcleos aqui ainda porque é os núcleos que a gente possui aqui, beleza? Então vamos lá. Os núcleos que você vai estar utilizando serão núcleos de suporte. No entanto, vai ter uma diferença, tá? Porque basicamente você vai estar utilizando aqui esse núcleo aqui, deixa eu estar tirando aqui, ó. Ah, coleção de núcleo. Você vai estar usando esse núcleo aqui como principal, como quatro, né? Vou pegar aqui. de você, seu chafadinho. Núcleo de operações conjunta... É isso aqui, ó. Núcleo de operações conjunta 2. Ele vai ter um bônus de 2. Quando o personagem está em uma equipe, o dano extra de penalidade aumenta em 5%. Quando a invocação por perto, o dano do disparo da arma de toda a equipe aumenta em 20%. Cara, vai ter sempre ali o passarinho junto com ele, então vai estar junto com um aliado também. Esse núcleo que vai ser de suma importância aqui, tá, galera? Aumentando 20% aí ainda o ataque de toda a equipe dos seus personagens. Cara, esse aqui é interessante. Vocês podem estar colocando também, rapaziada, o núcleo de totem da guerra, né? Que seria aí a especialidade de 2 de conjunto aqui, tá? Quando o personagem da equipe adquire uma arma aprimorada, caso você está utilizando o personagem com a arma aprimorada, tá? Tem vários itens aí de suporte, tá? Que vocês vão estar podendo utilizar aí nos outros dois, tá? Assim como o núcleo destruidor do verme de aço, quando o personagem entra na batalha, aumenta o ataque de todos os personagens da equipe por 15% durante 10 segundos, adicionar uma vez a cada feito, beleza, rapaziada? Esse aqui também vai estar sendo interessante, você está colocando dois núcleos dele juntamente com os quatro lá da operação conjunta 2, beleza? Isso aqui é de suma importância, beleza, rapaziada? Show? Fechamos o núcleo. E agora, Cedos, me fala aí sobre aliados. Galera, o que acontece? Basicamente, eu já falei pra vocês que ele utiliza qualquer tipo de arma, no entanto, vale lembrar também que se você colocar pen-alidade, né? Pen, ele vai ter uns aumentos aí de pen, né? Então, a casa 5% de pen ele vai ter um aumento do dano falcão, ele vai ter também aí um aumento de dano aqui, tá ligado? Então, basicamente, armas de ferida se encaixariam bem pra ele, porque elas têm aqueles 3% de penetração, tá? No entanto, como eu já falei, a melhor arma é a que você vai estar combando com o seu acessório, que seria aí o arco, beleza? Então, show de bola. O arco aqui é taxa de crítico, né? Mas, porque ele é de fogo, né? Mas, galera, nada impede que você utilize qualquer um dos outros tipos de debuffs pra tá melhorando aí, tá? O dano que você vai tá causando com 3 tipos de debuffs. O personagem é operações especiais, ele só vai entrar pra tá melhorando a sua equipe, vai tá saindo pra outro cara de DPS vir bater e rasgar o aço, tá ligado? Então, basicamente, é isso aí pra que ele serve, tá? Então vamos lá, né, rapaziada? Aqui fazer o dinzinho aqui pra gente ver como é que vai ser, né? Basicamente, a gente tá utilizando a Annie como DPS principal aqui na conta, né? Cara, eu nunca joguei com ela, mas vamos ver como é que vai ser as habilidades dela aqui. Eu quero tá mesmo mostrando aí as habilidades do parangozézinho lá, tá? Então vamos lá. Já largo o aço aqui, já faço a troca, já coloco ele aqui, tá? Já utilizo a habilidade, pá, pá, pá. Já troco o aço aqui pra outra personagem também pra colocar aí mais um tipo de debuff, né? E já boto aí também a Annie pra gente tá largando o aço aqui com mais essa personagem. Vocês podem observar, galera, que a Annie aqui que ia tá sendo o DPS principal, mas os danos de debuff já estão aqui. O nosso passarinho também já está aqui, tá? Ó, acabou? A gente faz a troca aí, tá? Pra colocar aí de novo o... Ó, tu viu o cachorrinho, rapaziada? Ficou com a mordidazinha lá, hein? Ó, rapaz, a gente vai trocando aqui. Só pra gente ver quanto é que dano a gente vai tá fazendo. Já estamos em 220 milhões, você tá doido, velho. Ó o pá aí a quantidade de dano, cara. Mas tá aí, galera. Basicamente seria isso aí, tá? Gênio, sempre atacar atrás, papapá, B, né? Aqui é B. E a ult dele, ó, vou mostrar aqui a ult. Pau, olha a ult aí, ó. Ele tá doido, mano. Cara, é muito da hora mesmo, cara. E inclusive aqui, a Annie também, pau. Toma aí a ult da Annie pra vocês verem como é que é. Deu pra vocês darem uma sacada mais ou menos como é que são aí os efeitos aí do nosso parangolé, viu, rapaziada? E sim, ele bate bastante justamente porque o Gavião vai ficar sempre na ativa batendo juntamente aí com outros personagens. Cara, é cabuloso demais, velho. Sério, dito isso, a gente vai estar finalizando o vídeo por aqui. Deixa aquele likezão insano, deixa aquele comentário. Um forte abraço pra todos vocês e valeu, rapaziada. É nóis! Tchau! Tchau! Obrigado.